Oi, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo de recebidos, dessa vez é da loja da Cheiro Perfumes. O Rodrigo me enviou três fragrâncias que eu tô completamente encantada. Eu vou mostrar pra vocês. O primeiro que ele me enviou é esse aqui, do Luan Santana. É LSU, Luan Santana e Você Live. Gente, esse aqui é uma miniatura. Eu achei tão lindinho. Olha só o formato que ele tem. Ele tem o formato, gente, de um microfone. Aqueles microfones, sabe? Mais clássicos. Olha só que lindo. Eu vou dar uma borrifada aqui pra sentir, mas assim que chegou... Tem até um vídeo lá no Instagram, eu fiz um Reels. Assim que chegou, eu já notei a semelhança dele. Gente, ele é muito parecido com o Fantasy da Britney Spears. Porém, pode ser que meu olfato tá muito louco. Eu sinto uma nota de maçã nele. Uma nota de maçã doce, uma maçã vermelha. Eu não sei ainda, porque eu não pesquisei a família olfativa dele, mas eu consigo sentir. Ele é um perfume delicioso, muito bom mesmo. Ele, apesar de pequenininho assim, eu acho que ele vai durar bastante. Eu vou trazer resenha dele pra vocês, mas eu achei uma graça, gente. Olha que lindo. Essas miniaturas da GQT são muito fofas. Ele é uma fragrância muito delicada. Eu gostei bastante dele. O Rodrigo acertou em cheio. Ele também me enviou o Dona, da La Rive. Esse aqui, ele é inspirado no Light Blue, da Dolce & Gabbana. Eu amo, gente, o Light Blue. Eu acho, assim, um perfume muito refrescante, muito gostoso, muito indicado pro verão. Eu acho que combina demais, sabe? Ele é um cítrico adocicado maravilhoso. Eu gosto bastante. Dá pra sentir muito o limão siciliano nele. Olha só, gente. Eu tinha muita curiosidade pra conhecer o contratipo do Light Blue, da La Rive. E o Rodrigo me presenteou com ele. Nossa, esse perfume é maravilhoso. Tudo que falam dele na internet é verdade. Ele é muito bom. Eu ainda não usei ele, mas eu vou trazer resenha dele pra vocês. Eu sei que tem muita resenha aqui no YouTube, mas eu gosto de trazer a minha própria resenha pra falar pra vocês o que eu achei do perfume, as minhas percepções. Qual foi a nota que mais ficou pronunciada na minha pele. Porque eu sei que tem pessoas que me acompanham e que talvez possam estar em dúvida de qual perfume comprar, qual o melhor contratipo. E eu gosto muito de trazer várias opções pra vocês. Tudo que eu recebo de parcerias, eu gosto de trazer aqui, de mostrar pra vocês que vocês podem sim andar super perfumadas e gastar pouco, tá? Porque esse perfume aqui, ele não é um perfume caro, mas tem uma qualidade incrível. Eu gosto muito dos perfumes da La Rive. Esse frasco é muito bonito também. Vocês já sabem, né, que eu amo perfumes que tem um frasco com vidro de muita qualidade. Eu gosto. E esse aqui não é diferente. Maravilhoso, super refrescante. Recomendo demais pra quem ama o Light Blue. E ele também me enviou esse aqui. É o Desirée Lumière, da Jequiti. Ele é classificado como um oriental sensual. Eu vou mostrar pra vocês a embalagem. É muito linda. Olha só esse frasco que lindo. Muito elegante. Eu achei belíssimo o frasco. Ele é muito gostoso, gente. Eu vou dar uma borrifada aqui pra sentir. Nossa, ele é muito bom. Ele é delicioso. Eu vou ler aqui, gente, no site da Fragrantica, porque eu ainda não experimentei ele, tá? Eu não usei ainda pra trazer uma resenha pra vocês. Aqui vai ser mesmo só pra mostrar pra vocês os recebidos, tá? Mas eu já vou falando pra vocês o estilo que é o perfume. Ele é um perfume oriental floral feminino. Ele foi lançado em 2019. Ele tem como nota de topo pêssego, tangerina, pera e framboesa. Notas de coração, ele tem a frésia, flores brancas e íris. Eu amo nota de íris. As notas de fundo são cachimiram, baunilha, sândalo e fava tonka. Ele realmente é um perfume doce, mas é aquele doce mais adulto. É um perfume sensual. Nossa, ele é muito gostoso. Eu ainda não conhecia essa fragrância. Eu vou pesquisar mais, tá? Pra trazer pra vocês se ele se assemelha a algum perfume importado. Eu ainda não sei, tá? Essas informações que eu li aqui são do Fragrântica. Mas aqui tá os principais acordes dele. Ele é frutado, atalcado. Acredito que por conta da íris, né? Pela nota de íris. Ele é doce, citrino, amadeirado, sinticinho, amadeirado nele. Floral, baunilha. Por isso que ele é docinho, né? A baunilha dá essa doçura pra ele. Floral branco, almiscarado e íris. Eu gostei bastante das três fragrâncias. O Dona, eu já tinha ouvido falar muito, mas eu não tinha experimentado. Mas eu já sabia que ele é inspirado no Light Blue, que é um perfume que eu gosto bastante. O do Luan Santana eu achei uma delicinha. É um gourmandzinho bem delicado, bem suave. Gostei bastante. E o Desirê Lumière é aquele perfume mulherão. Tá? Pelo que eu pude sentir aqui agora que eu borrifei. É um perfume mulherão. E o vídeo de hoje foi esse. Eu gostaria muito de agradecer o Rodrigo por ter me enviado esses três perfumes maravilhosos. Eu amei. Você sempre envia perfumes muito bons, Rodrigo. Muito obrigada pelo seu bom gosto. Por entender também o meu gosto olfativo. Eu gostei de todos. E, gente, eu vou deixar o Instagram e o site da loja do Rodrigo aqui no box de informações, tá? Lá no site dele, ele tem uma grande variedade de perfumes. Ele vende jequiti, ele vende perfumes importados. Ele vende perfumes contratipos também, de marcas que a gente já conhece. Paris Elisée, La Rive, ele vende. Então, vale muito a pena ir lá no site dele. Tem muitas opções com precinho bem bacana. Não esqueçam de se inscrever no canal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. De deixar seu like, de me seguir no Instagram. Eu vou deixar tudo aqui no box de informações. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.